Antes de encerrar a entrevista, eu gostaria de saber, em dois, três, não quero que você põe um prazo, aonde vai chegar a reprodução humana? Em pouco tempo, eu tenho absoluta convicção que nós temos que transferir um único embrião para termos o mesmo índice de sucesso que nós estamos tendo hoje com dois ou três, que são aqueles 55% de filho nascido por tentativa em mulher até 35 anos. Porque a mulher, quando vem aqui, ela não vem para ter gêmeos ou trigêmeos, ela vem para ter o seu filho. O gêmeos é uma alegria muito grande, o trigêmeos também será uma alegria, mas é uma preocupação de gestação, de possibilidade de prematuridade no parto e trazer alguma inconveniência. Então, o que nós temos que fazer, a breve tempo, é transferirmos, com sucesso absoluto, um único embrião. Olha, eu tive o prazer, a coisa de 11, 12 anos atrás, de entrevistar pela primeira vez o Dr. Roger Abdel-Massif. E de lá para cá, a medicina mudou, e principalmente no ramo, na especialidade de reprodução humana. E eu me orgulho em saber que você ajudou muito isso. Então, eu fiz essa entrevista hoje e espero não demorar mais 11 ou 12 anos para poder te entrevistar novamente com mais novidades. Roger, muito obrigado e parabéns pelo seu trabalho. Eu que quero agradecer e quero te dizer que, na verdade, esse avanço todo é por determinação, mas também eu me sinto um verdadeiro instrumento de Deus. E Deus tem nos ajudado muito nessa caminhada de progresso, porque a gente, aqui na Terra, é simplesmente instrumento dele. E o sucesso vem com muita determinação. Muito obrigado de ser entrevistado por você. Você falou que você me entrevistou há algum tempo atrás. E que você se surpreende com a desenvoltura. Mas eu quero também dizer a você que eu tenho te conhecido mais recentemente. Se eu tinha uma admiração pela sua pessoa, hoje eu conheço um ser humano fantástico. Mas de verdade, é ser humano. Então, parabéns que você continue assim e que você continue fazendo cada vez melhor esse trabalho que já é muito especial e muito bom. Parabéns. Obrigado, Roger. Muito obrigado, viu? Obrigado. Obrigado. Obrigado.